Oi gente, eu sou a Lu Marinho e a gente hoje vai falar de porta de armário. Gente, eu amo um armário e eu acho que qualquer cantinho você tem que aproveitar para fazer um. Então eu vou começar com um armário bem pequenininho, que é o armário que eu gosto de guardar taças. Então se eu tenho uma paredinha ali, eu posso fazer um painel de madeira, eu gosto do ripado, que é um detalhe, e ali dentro você coloca as suas taças super organizadinhas. Às vezes também nessa paredinha que pode estar num quarto e você gosta de colares assim como eu, você pode colocar na parede vários assim puxadores mesmo de portas e ali você pendurar os seus colares. E daí para ocultar isso você também coloca uma porta painel, né? Mas na verdade é a porta de um armário. Gente, indo para os quartos agora assim com relação à guarda-roupa, às vezes você tem um quarto muito pequenininho que não comporta as portas de correr, as portas de abrir, na verdade. E aí você pode colocar a porta de correr, você pode colocar quantas portas você quiser, só que você tem que se preocupar em colocar uma de espelho. Por quê? Porque dali você já acaba com o problema do espelho e normalmente a gente coloca na parte interna quando a porta é de abrir. E se você tiver espaço para colocar a porta de abrir, você pode colocar o espelho, conforme a gente está falando, e mil outras coisas nessa porta. Gente, tem também uma porta que eu adoro. que na verdade ela se encamufla, ou ela vira painel ou ela vira uma porta. Ela não precisa ter puxador e aí você esconde um cantinho de café que às vezes não está muito arrumado, chegou a visita, pá! Você corre ali a porta, tem um painel lindo e fica tudo em ordem.